Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e o nosso assunto de hoje é a história do Fiat Fittipaldi. Não esqueça de se inscrever no canal e nas nossas redes sociais. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automotiva brasileira. Roda a vinheta! Antes de iniciarmos nossa história do Fiat Fittipaldi, vamos falar rapidamente sobre a trajetória do Fiat 147 no Brasil até a chegada do modelo esportivo dos irmãos Fittipaldi. Em 1973, a Fiat deu início aos testes do italiano Fiat 127 no Brasil, para a realização de ajustes técnicos no modelo para o nosso mercado. Todas as alterações realizadas deram origem a um então novo automóvel nacional, o Fiat 147, primeiro carro da marca produzido no Brasil. em janeiro de 1976, foram fabricados os primeiros protótipos brasileiros e em 9 de julho desse mesmo ano, a fábrica da Fiat em Betim, Minas Gerais, foi inaugurada. O Fiat 147 foi lançado oficialmente em novembro de em 1976, no décimo salão do automóvel, numa versão única, a 147L, com 87% de nacionalização. O Fiat 147 foi o primeiro carro pequeno de concepção moderna lançado no mercado nacional, com uma configuração com boa relação entre espaço interno e comprimento total, com sua estrutura monobloco, três portas, tração dianteira e pela primeira vez no país, motor montado na transversal, formando um bloco único, com caixa e diferencial, de 1.049 centímetros cúbicos, com 55 cavalos. Uma então moderna unidade, com comando de válvulas no cabeçote, acionado por correia dentada. Essa é a escadaria da Penha, onde muitas promessas são cumpridas. Hoje o Fiat 147, sem nenhuma preparação especial, vai cumprir uma promessa. Subir e descer os 365 degraus dessa escadaria. Promessa cumprida. O Fiat 147 subiu e desceu a escadaria da Penha com a suspensão intacta, provando que você não precisa pagar seus pecados sempre que aparece um carro. Para 1978, a Fiat apresentou as primeiras alterações no modelo, que ganhou três versões, com diferenciais em acabamento. A 147 básica, a 147 L, luxo e a 147 GL, grand luxo. Como linha 1979, no salão do automóvel de 1978, foi lançada mais uma versão do 147, a GLS de grand luxo special, com motor 1.361 cavalos, com acabamento mais refinado e detalhes estéticos que caracterizavam essa nova versão. Em dezembro de 1978, também como linha 1979, foi lançada a versão esportiva do Fiat 147, a Rally, com aparência agressiva e motor com carburador de duplo corpo importado, com sistema de escapamento duplo, que gerava 72 cavalos de potência e tinha torque 10% maior. Em agosto de 1979, dando por concluída a fase de testes de engenharia, a Fiat teve o seu motor 1300A álcool homologado pela STI, passando a ser a pioneira no mundo na produção em série de automóveis com este combustível. Na virada da década, em março de 1980, a Fiat apresentou a série Europa para a linha 147, com a dianteira totalmente reestilizada, em quatro modelos, L, GL, GLS e Rally. Os novos modelos receberam para-choques plásticos, de polipropileno, novo conjunto óptico, além de novos equipamentos. Paralelo a isso, houve uma importante contribuição dos irmãos Fittipaldi para a indústria automotiva brasileira. Wilson Fittipaldi Jr. e seu irmão Emerson escreveram seu nome no automobilismo brasileiro como pilotos campeões e como construtores. Eles foram responsáveis por construir modelos de carros brasileiros competitivos para o esporte a motor em diversas categorias, ou versões personalizadas para o mercado. O Carlos Fittipaldi é o Brasil ganhando o Campeonato Mundial de Automobilismo pela primeira vez na história. É o Emerson Fittipaldi, campeão mundial de automobilismo. Vai ingressar na reta de chegada. E atenção, aí vem o vencedor da competição. É o Brasil ganhando o Campeonato Mundial de Automobilismo. Venceu Emerson Fittipaldi, venceu o Brasil ganhando o Campeonato Mundial de Automobilismo. Venceu em torno da competição do automobilismo brasileiro. Venceu o Brasil ganhando o Campeonato Mundial de Automobilismo. Vai o Campeonato Mundial de Automobilismo. Enquanto Wilson Fittipaldi dá vazão ao seu justificado entusiasmo, Emerson Fittipaldi é aplaudido por uma multidão no autódromo de bolsa, no grande prêmio da Itália. Desde a criação do famoso chassi deitado para kart, passando pelo Fit V, o Fit Porsche, seu primeiro turismo modificado, o Fittipaldi 1600, o Fit Vox, e seu projeto mais ambicioso, o único monoposto brasileiro para a Fórmula 1 em seus derivados, os Copersucar Fittipaldi. No início da década de 80 no Brasil, Wilson e Emerson, desejando criar um Abarth brasileiro, que era empresa dedicada à produção e comercialização de versões esportivas e de tâne de automóveis Fiat, contrataram Jorge Lettre, que atuou na VMAG e na Puma, para preparar um modelo personalizado. Em junho de 1980, a Fittipaldi Empreendimentos e Representações Limitada apresentaram o Fiat Fittipaldi, um fora de série que utilizava como base o Fiat 147 Rally, com a proposta, para a época, de ser um modelo visualmente diferenciado, sem abrir mão do desempenho, com bom consumo e conforto. Esteticamente, na dianteira, vinha com uma nova grade e para-choque com spoiler integrado, com dois vãos centrais para ventilação e janelas para os faróis auxiliares. Havia ainda uma pequena saliência sobre a parte central do capô do motor, que envolvia uma ampla grade próxima da base do para-brisa. Na traseira, havia dois spoilers fabricados em fibra de vidro, um integrado ao para-choque e outro menor no extremo da capota no limite da tampa traseira. Os para-choques foram redimensionados e tinham laminas envolventes com frisos protetores de borracha na cor preta, oferecendo maior proteção para as caixas de roda. As linhas mais largas dos dois spoilers inferiores eram prolongadas pelas abas externas de alargamento dos paralamas, que abrigavam as belas rodas de liga leve aro 13, com tala de 5 polegadas e pneus série 70. O Fiat Fittipaldi vinha com teto solar, rígido, apenas basculante e transparente, e em 14 partes do carro foram colocados adesivos personalizados Fittipaldi. Internamente, trazia painel de instrumentos exclusivo, com contagiros central, além de velocímetro com marcação de até 180 km por hora, manômetro de óleo, termômetro, vacuômetro e marcador de combustível. Também foi instalado um novo volante, rebaixado em relação à posição original, porta-mapas nos painéis das portas, novos bancos com as laterais mais altas, como nos carros de corrida, e cinto de segurança de três pontos autorretráteis, item incomum nos veículos da época. Os Fittipaldi fizeram também diversas modificações mecânicas no carro. O motor teve o cabeçote rebaixado, alterando sua taxa de compressão de 7,5 para 1 para 8 para 1. Os canais do cabeçote foram retrabalhados manualmente, o mesmo acontecendo com os coletores de admissão e escape. Ganhou o carburador Weber 34 DMTR de duplo corpo descendente e abertura progressiva, gerando 75 cv e 11,2 kgfm de torque, ambos SAE, somente a gasolina. A transmissão ganhou quinta marcha, que foi desenvolvida pela Fittipaldi, e teve as relações de primeira e quarta alteradas. E o carro recebeu também servo-freio, que resultou em uma frenagem mais eficiente e confortável. A fim de rebaixar o centro de gravidade do modelo, e ao mesmo tempo tornar o carro macio para uso urbano, sem alterar sua boa estabilidade, diversos elementos da suspensão foram alterados, que resultou em um carro 20 mm mais baixo. Na dianteira, as molas helicoidais originais foram trocadas por molas mais curtas e de menor carga. Recebeu amortecedores especiais, e a barra estabilizadora transversal também foi mudada para atender ao rebaixamento do modelo. Regulagens de camber e caster também foram modificadas. Na traseira, o feixe de molas foi trocado por um semi-elíptico, com apenas duas lâminas, mas com um arco diferente, para proporcionar maciez ao rodar, sem alteração da estabilidade dinâmica do veículo. Os amortecedores também foram substituídos por modelos especiais, e novas regulagens de câmbio em alinhamento foram introduzidas. O Fiat Fittipaldi tinha a previsão de ser vendido em três cores, todas metálicas e em tons exclusivos, verde, azul e prata. Com fábrica instalada em Barueri, São Paulo, e comercialização prevista pela rede Fiat, esperava-se vender entre 50 e 60 unidades mensais. Entretanto, os irmãos Fittipaldi produziram apenas quatro carros. Em 1981, a Fittipaldi vendeu o projeto para Eldorado Veículos, de Brasília, Distrito Federal, que o relançou com o nome de Eldorado 1.3. Foram realizados pequenos ajustes para esse novo modelo, como um retrabalho de comando de válvulas, ele passou a ser oferecido com motor a álcool, a alavanca de câmbio foi ajustada e o servo freio foi redimensionado para uso esportivo. Ganhou também uma nova cor, champanhe, e um teto solar maior de novo modelo. Mesmo com a empolgação da empresa em estabelecer o Eldorado 1.3 no mercado, inclusive visando parceria com concessionárias Fiat que mais vendiam o 147 Rally, que estava mudando de nome para 147 Racing, o modelo não obteve êxito e teve sua produção encerrada, entrando para a história da indústria automotiva brasileira. Aqui finaliza a história do Fiat Fittipaldi. Não esqueça de se inscrever no canal e nas nossas redes sociais. Até o próximo vídeo com uma nova história.